Olá, boa noite. A necessidade de trabalhar é o principal motivo de abandono escolar no Brasil. Por isso, o governo criou o programa Pé de Meia, que vai dar um incentivo financeiro para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio público. O programa vai atender cerca de 2 milhões e meio de estudantes, mas qual a efetividade dele no combate à evasão escolar? Quais outras medidas dariam conta do problema? O Opinião Minas começa agora. O programa Pé de Meia vai beneficiar estudantes de baixa renda da rede pública de 14 a 24 anos de famílias inscritas no Cade Único. Vai funcionar assim. A cada ano, o governo vai pagar 2 mil reais por aluno em 10 parcelas de 200 reais que podem ser sacadas mensalmente. A primeira é um incentivo à matrícula e as outras nove vão depender aí da frequência do aluno em pelo menos 80% das aulas. Além desses 2 mil, a cada ano de aprovação, o aluno vai ter direito a mais mil reais que serão depositados em uma poupança. Esse dinheiro só vai poder ser sacado depois que o aluno receber o certificado de conclusão de curso e participar de avaliações educacionais como o Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Se o aluno fizer o Enem, ele ainda vai receber mais 200 reais. O total por estudante pode chegar aí a 9 mil e 200 reais. Quem reprovar duas vezes consecutivas, abandonar os estudos por dois anos ou cometer qualquer fraude, será desligado do programa. Hoje recebemos então aqui no estúdio o Elis Sabino de Oliveira, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG e Maria Adélia da Costa, ela é pedagoga e professora do Cefete Minas. Boa noite para vocês, professores, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos à Opinião Minas. A gente vai falar muito do programa recém-lançado e falar da efetividade dele, mas a gente sabe que só esse programa definitivamente não vai dar conta da evasão escolar, não, né? Mas o que ele representa nessa pauta, na atuação desse problema? Vou conversar com você, professora. Boa noite, né? Érica, professora e todos os ouvintes aí da Rede Minas. Bom, o que a gente tem hoje é um contingente de mais de aproximadamente 9 milhões de jovens fora da escola e temos um programa que vai atender mais ou menos 2 milhões, então ainda teremos um déficit. Mas é uma iniciativa importante, embora a gente ainda não tenha dados de pesquisa, porque é um programa que será implementado. Mas, considerando que o maior índice de abandono da escola no ensino médio é a questão financeira, né? O jovem que está em situação sócio-educacional, cultural, financeira, desprivilegiada, né? Ou, se a gente pudesse falar, usar aqui o Saviani com a curvatura da vara, ele diria, são os marginais no sentido de, não marginais da criminalidade, como a gente concebe o termo marginal, mas que estão à margem desse processo educacional, dessa educação formal. É um incentivo porque a gente pensa assim, ah, 200 reais, talvez para a classe média não seja um atrativo, mas para os nossos jovens, com certeza, será sim uma motivação para que eles estejam cursando o ensino médio. Aí você fala, Érica, de outros fatores, a gente sabe que o ensino noturno, geralmente esses jovens, a maioria deles estão no ensino noturno porque eles trabalham durante o dia. E o ensino noturno por si só, ele já traz alguns desafios em termos de políticas, desafios de, inclusive, transporte público. Uma escola que encerra ali o turno às 10h40, né, 22h40, já tem aquele problema do aluno que tem o último ônibus, que tem que chegar em casa, que chega em casa meia-noite, que se levanta às 5h, que vai trabalhar às 6h. Então, a gente tem sim outros problemas que são do entorno da escola. E temos os problemas que são também do contexto da escola, né, professor? Sim, sim. São problemas, a Maradélia falou com a gente, professor, sobre essa questão dos 200 reais, que pode parecer pouco, mas que não é. Lembrando que a gente está falando aqui de uma população que tem que trabalhar, que tem, não tem opção para ele, tem que trabalhar esse estudante, para colocar alimento, o básico dentro de casa e muitas vezes ser provedor de uma família, né, professor? Sim, aqui, após pandemia, né, a situação financeira da maior parte das camadas populares foi acentuada. É importante a gente salientar isso, né, porque o maior contingente dos 700 mil pessoas que foram vitimadas, né, vem das camadas periféricas, né, em vilas, favelas, onde não era possível fazer isolamento social. Então, esse é um dado, né, como que a pandemia desorganizou as camadas populares e acentuou, por um lado, a desigualdade social, como que ela escancarou, né? A outra coisa que eu considero são as transformações pelas quais o capitalismo vem passando nos últimos anos e é que eu quero dar um destaque em relação à inteligência artificial, uberização. E a gente tem feito um trabalho com escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte, Betim Contagem, no projeto de extensão, conversando com os jovens e que vão falando, assim, como é que a questão da uberização tem entrado e também uma crença de que a escola perdeu o lugar de ascensão social. E isso também é muito graças em razão de algumas pessoas que são influência digital e que vêm falando que há uma outra forma de ganhar dinheiro. Isso afeta também? Eu acho que isso afeta. Nas camadas populares, por exemplo, sempre a educação foi vista assim, porque o retorno sempre é a longo prazo. E quem, como diria o Betim, quem tem fome, não pode deixar para amanhã e tem pressa, né? Então precisa, esses R$ 200,00, não sei se terá efetividade, mas sem dúvida nenhuma, da forma que se encontra hoje descoberto uma política para a juventude no Brasil associada ao processo de escolarização, do jeito que está, não pode. E eu acho que eu vejo com bons olhos esse programa para iniciar um debate sobre essa questão. Bom, é um programa que vai atingir os estudantes do Brasil inteiro, mas a gente sabe que o Brasil é muito grande, a gente tem realidades diferentes em cada estado. Se a gente for analisar aqui pelo lado de Minas Gerais, o maior problema da evasão aqui, gente, é qual? Continua sendo esse retrato do Brasil que é porque o jovem tem que trabalhar? Eu queria só dar um destaque, nas camadas populares o trabalho, ele tem duplo significado. Primeiro, ele é um elemento distintivo, né? O jovem que começa a trabalhar e ele é proveniente de áreas de vila, favela, aglomerado, ele é visto com bons olhos pela comunidade e pela família. Então também ele se apressa, né? E não tem a si mesmo bom olhar quem é estudante. Então, a camada não, aquele é fulano de tal, ele também se distingue entre os pares, entre os colegas que trabalham e que não trabalham. É um valor cultural. É, eu vou falar um valor simbólico e distintivo na medida em que ele passa a ser visto na família dele como uma pessoa de responsabilidade, passa a ter uma fala mais aceita pela família, né? Então, assume dentro dos colegas, assim, já trabalha, então ele pode comprar certas coisas que os outros não têm. Então, melhora o relacionamento dele. A comunidade ali dele, né? Porque aí, às vezes, fica pensando assim, é porque só a questão mesmo, assim, isso aqui vai passar fome. Não, tem essa dimensão. Agora, uma vez trabalhando, a gente tem trabalhado, Adélia, com um conceito assim, em vez de pensar estudante, trabalhador, trabalhador, estudante. Porque quando a pessoa está no limite, o trabalho tem uma centralidade e ele se torna mais importante do que o estudo, né? Então, quando vem esse programa, o Pé de Meia, eu vejo muito com bons olhos, porque do jeito que se encontra hoje, solta, deriva, esses jovens, né? Num país de uma extensão continental e com as desigualdades sociais que nós temos, não pode ficar dessa forma. Eu acho que é um jeito de dar visibilidade, né? E que uma forma que ele estava dizendo era a reforma do ensino médio, que eu achava que aquilo ali era um absurdo, né? E espero que também, né? Seja repensado. Repensado. Nesse momento. E é interessante, Elick, eu trabalho no Cefete, que é uma instituição que tem mais de 113 anos, né? Uma instituição de formação profissional. E aí, o trabalho é muito forte, né? Dentro da instituição. E se nós pensarmos um pouco a história, o que que esse trabalho que por vezes, né, professor, ele é confundido com emprego, né? Porque o trabalho, ele é inerente a nós, seres humanos, né? Mas, por vezes, a gente entende o trabalho como emprego. Ele tem um emprego, então ele trabalha. A gente, esse trabalho, esse trabalhador jovem, ele já nasce de uma forma pejorativa no sentido de que o ensino técnico, ele vem para as crianças, né? Até porque é de 10 a 13 anos, para tirar essa criança do ócio. Quer dizer, ela vem para o filho do trabalhador, né? O filho do trabalhador, ele não tinha direito ao lazer, ao ócio, porque ele poderia virar aí um marginal no sentido da criminalidade mesmo. Então, a educação, ela tem essa dualidade, né? Que é uma, tanto que esse pé de meia são para os alunos da escola pública, né? Esse, a reforma do ensino médio, obrigatoriamente, ela atende alunos da escola pública. Então, a gente precisa pensar que o Brasil, ele, a educação no Brasil, ela se estrutura nessa dualidade, né? Nós temos duas educações, uma educação para a classe média burguesa e uma educação para os filhos do trabalhador, que é essa educação mais eligerada, né? É, aí a gente até poderia pensar, nós vamos querer uma educação pobre para pobre, né? Eu quero entrar, quando você faz essa distinção, assim, de trabalho e emprego, né? Acho que é importante, porque quando nós temos, nesse projeto de extensão nosso, nós fizemos um grupo focal, né? E aí aparece umas situações, assim, surpreendentes, que eu queria destacar uma que não saiu da minha cabeça. De uma menina, né, de 16 anos, que estava na educação de jovens e adultos, e a pergunta que a gente estava fazendo para o grupo, como é que ele chegou ali até aí? E o trabalho aparecia, mas ninguém saía para trabalhar de carteira assinada, né? Mas como é que era o trabalho? A menina negra, retinta, ela contando assim, olha, minha mãe, né, já está, já é idosa, e ela sempre trabalhou como doméstica e agora ela não está conseguindo fazer os trabalhos como antes. E aí eu fui obrigada a trabalhar com a minha mãe, aí eu não, para ajudar, complementar, né? Então ela ia para ajudar a mãe, fazer o serviço que ela dava conta de fazer até então. E ela vai contando como que isso dificultou, né? Ela acordar de manhã, ela fazer as atividades, ela acabou sendo reprovada, indo para a educação de jovens e adultos. O aluno não tem nem condições de frequentar, o ensino apanado já é afetado por todas essas condições aí que a gente está falando, né? A falta de alimentação adequada, essa rotina exaltiva, vários outros impactos. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre eles e a gente tem que falar também que a evasão escolar, ela atinge públicos muito também heterogêneos. Heterogêneos, mas que pesa para um lado, talvez, do negro mais, da mulher mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas questões e trazer alguns números aqui dessa evasão no Brasil. Até já. Estamos de volta com a Opinião Minas, hoje falando sobre abandono escolar no Brasil. A necessidade de trabalhar é o principal motivo que tira os estudantes das salas de aulas. Como atuar no problema? Aqui com a gente hoje o Elis Sabino de Oliveira, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG e também a Maria Adélia da Costa, ela é pedagoga e é professora do Cefete em Minas Gerais. Olha só, de acordo com o IBGE, cerca de 18% dos jovens entre 14 e 29 anos não completaram o ensino médio. Isso significa que 9 milhões e meio de estudantes abandonaram antes do término ou nunca frequentaram a escola. Os dados são de 2022. Quando perguntados sobre o principal motivo por trás dessa situação, 40,2% desses jovens apontaram a necessidade de trabalhar. O percentual ficou estável em relação a 2019. 24,7% responderam falta de interesse em estudar, 14,5% por outros motivos, 9,2% por gravidez e o restante por afazeres domésticos, problemas de saúde e ausência de escola na localidade. Vaga outurno desejado. Tem um dado aí que eu acabei de falar sobre a questão da falta do interesse. O professor ali falou com a gente no primeiro bloco sobre essa questão da falta de encantamento pela escola, pelo ensino que os estudantes vêm passando, até por movimentos aí das redes sociais, por exemplo, né? Essa falta de encantamento pela escola, pelo ensino, pode ter também, tem a ver também com os modelos, os processos de aprendizagem, as ferramentas, metodologias também, gente? Em parte. Eu acho que em relação à escola, ela foi perdendo o seu encanto, porque até pouco tempo o discurso liberal apontava a escola como principal instrumento de ascensão social. Eu venho percebendo nos últimos anos que foi criado um senso comum, especialmente para alguns influências, de que a escola, ela é mais atrapalha do que ajuda quando se coloca em primeiro lugar a renda. E aí, às vezes, a gente vê isso, né? Alguém que apresenta que está ganhando mais de 100 mil reais, tem não sei quantos seguidores, e aquela pessoa sequer se escolarizou. Isso mexe com a cabeça do jovem. Agora, em relação a uma escola, se você vai ver o mundo digitalizado, por um lado, e muitos professores sequer têm um canetão com tinta ali para poder dar uma aula, que ainda continua dando aula mais na saliva, sem laboratórios adequados, também ser um professor com os insumos necessários para construir um ambiente educativo desafiador, claro que isso influencia. E há uma desigualdade muito grande entre as escolas, né? A Adélia, que é do Cefete, sabe muito bem, e ela falou dessa questão do dualismo que marca a escola pública, né, Adélia? Sim, e a gente, é interessante, Erika, você trazer essa situação, porque a gente tem a tendência, né, professor Eli, de culpabilizar o professor por essa falta de metodologia, por essa falta de recurso, de uma aula atrativa. Porque a mídia, hoje, né, a rede social, o acesso que a gente tem aí, o que o jovem, até os jovens da periferia, eles têm o acesso ao celular, né, e tal, ele é muito mais atrativo, você vê que todo mundo quer ser influencer, né, quer esse mundo que não depende da educação. E aí, quando você vai para as escolas públicas, as nossas escolas públicas, hoje, elas são sucateadas, né, Nós não temos a infraestrutura necessária para que você também faça diferença, digamos assim. Claro que nós temos também um processo histórico de formação de professores, de formação continuada, das nossas próprias licenciaturas, dos professores que estão em sala de aula, em desvio da formação, ele formou para História, está lá na Filosofia, na Sociologia, nós temos vários fatores que vão trabalhar esse encantamento ou esse desencantamento da escola, né. Então, como o professor, em parte, temos essa falta de até motivação do professor, você pensa bem, temos professores, não é o nosso caso, que somos dedicação exclusiva, o professor ali da UFMG, eu no Cefete, mas nós temos professores que transitam em três, quatro escolas, trabalham de manhã e à tarde, à noite, para ele ter, minimamente, a condição de estar ali, né, de subsistência, de sustentar a família. Nós temos muitos professores que são o arrimo de família mesmo. Então, é dolorido para esse professor também. Como é que você vai exigir desse professor, que trabalha três turnos, diferentes disciplinas, diferentes séries, né, Às vezes ele está no ensino fundamental na prefeitura e ele está no ensino médio no Estado. Adélia, é uma concorrência. Desculpa te atrapalhar, te interromper, mas a nossa sociedade também é uma sociedade que se tornou muito centrada no espetáculo, né. Então, se o professor... Sociedade do espetáculo. Não tem jeito, especialmente no ensino médio, né, e aí, assim, é um jogo de sedução que está colocado e a gente precisa reposicionar a escola. É isso tudo que você falou, a precarização da formação do professor, né, você tem também a precarização da escola, né, você também tem essa nova cultura juvenil, essa força que nós temos hoje da cultura digital e é um desafio. Eu acho que, sozinho, a pergunta inicial que a Érica fez da efetividade do pé de meia, eu acho que se depender só desse elemento, mas eu acho que a gente tem que iniciar uma discussão mais ampla, né. Esses dados aí são, que a Érica trouxe, são um assustador, né, você ter 9 milhões de pessoas, né, de jovens, né, que não concluiu a educação básica, né, é algo que a política pública não pode deixar, não pode ignorar. Sim. Que importante que agora, né... Que transita por várias áreas, inclusive, a gente trouxe dados aqui falando o quê? Falta de interesse de estudar, gravidez, afazeres domésticos, problemas de saúde, ausência da escola na localidade, são vários problemas. Gravidez na adolescência. Ocorre muito mais nas camadas populares do que classe média ou na elite, né, não é que você faz outros fatores, esses outros fatores parecem ser muito vago, né, mas quando você vai ver, acho que aparece o adoecimento desse jovem, a questão da saúde mental, né, porque, por outro lado, é do espetáculo, é esse, é aquilo, é o ter e o ser, mas o jovem olha pra si e fala assim, quem que sou eu nesse mundo, né. Sim. Então, nós temos vários elementos aqui, eu acho que as pesquisas são bem-vindas pra elucidar essas questões. Gente, eu sei que é muito difícil um programa aí, de meia hora, a gente conseguir falar de soluções de apontamentos pra evasão escolar, mas eu queria trazer um espaço aqui pros professores, pra que vocês possam falar com a gente, na visão de vocês, com a experiência de vocês, com a trajetória de vocês na educação, quais seriam as prioridades pra atuar na evasão escolar no Brasil, Adélia? Érica, pode pedir ajuda dos universitários? Pergunta difícil, eu imagino, mas vamos tentar construir isso aqui. É, essa universidade. Gente, olha, eu acho que Darcy Ribeiro já falava lá em 1930, né, alguma coisa assim, que a escola pública, o fracasso da escola pública não é um fracasso, é um projeto, né, e às vezes a gente fica pensando que é um projeto que vai eternizando, porque não dá pra pensar em qualidade de educação se a gente não pensar em investimento em carreira docente, em investimento em infraestrutura, em investimento em formação, né, nós temos professores que não conseguem sair da escola pra fazer um mestrado, pra fazer um doutorado, e, claro, que o que motiva as pessoas são as qualidades do trabalho, a qualidade que ela tem, sair da escola pra ir preparar, pra ir fazer uma aula com um aluno, você tem que estar motivado também, então a gente tem que pensar tanto nesse acolhimento do docente que está aí, né, quanto no do aluno, sobretudo o aluno que está se formando no ensino médio e sem uma perspectiva de inserção no trabalho formal, aí ele é seduzido por esses, por essa uberização que o professor estava falando, que vem o discurso da autonomia, eu faço meu horário de trabalho, eu não tenho patrão, né, e aí ele pode ser seduzido por essas outras questões sociais que pra ele, que banalizam a escola. né, como o professor falou, dos influências das redes sociais, claro que a gente não está fazendo uma crítica aqui que não deva ter, né, a gente está falando no sentido de... então os desafios da escola, Érica, são muitos, é, por onde começar, eu acho que pé de meia é, com certeza, o pontapé, porque ninguém aprende de barriga vazia, não adianta você ter aí, né, uma escola do espetáculo se o aluno está lá de barriga vazia, sem condição de estar ali, né, sem condições de estar ali. Eu vou falar da escola que eu sonho, eu vou falar da escola periférica, eu sou, fui aluno de escola pública, venho de Ribeirão das Neves, Justinópolis, escola estadual Nossa Senhora da Conceição, eu fico pensando assim, numa escola, não é uma escola do espetáculo, mas é uma escola que desafia esse aluno. É necessário que ela tenha um laboratório bem equipado, né, que ela tenha uma biblioteca, né, diversa, com os clássicos, né, mas também traz, que permita esse aluno conhecer a cidade, né, que ele possa conhecer museus, conhecer, fazer trabalho de campo significativo. Então, a escola pública que eu sonho, você citou o Darcy Ribeiro, ela, claro, ela vai combater a insegurança alimentar, porque ela é de tempo integral. Então, de 0 a 17 anos, eu queria que a criança, como no CEPFET, saísse, chegasse lá às 7 da manhã, saísse às 5, e nesse período tivesse 3 ou 4 refeições. É uma escola que teria, que você está falando, né, da questão da ausência na periferia, né, de situações de lazer, então, a possibilidade de ter acesso a esses bens culturais. Um sonho de todos nós, né, Adélia? Sim. A gente compartilha desse sonho, viu, professor? A gente, muito obrigada por terem podido ouvir, que prazer ouvir vocês, aprender com vocês, muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, tá? Obrigada. Agradecemos com eles. Boa noite. Boa noite pra vocês. Obrigada também pela companhia. Uma ótima noite pra você. Um abraço. Obrigada também pela companhia. 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 Tchau.